A gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas e a dúvida é a seguinte, aquela bola no pescoço, sabe aquele negócio grande? Com certeza você já viu alguém, né? Mas o que é isso? Por que aparece? E principalmente, é possível retirar? O Dr. Luiz Gustavo responde para a gente. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela região do pescoço que aparece aumentada Muita gente tem aquela bola no pescoço, aquele volume todo Que muitas vezes passa a ser bastante comum no dia a dia E muitas vezes a pessoa não sabe, não tem uma informação E muitas vezes não vai atrás para saber do que realmente se trata Aquilo acha que tem que conviver com aquele problema o resto da vida E isso não é verdade Aquela bola no pescoço, na grande maioria das vezes Se trata de um aumento de volume da tireoide A tireoide, sendo uma glândula que ocupa a região central do pescoço Quando ela passa por alguma alteração funcional Ou alguma alteração relacionada à parte autoimune Que seriam as células de defesa que atacam a própria glândula Pode fazer crescer de volume essa glândula O crescimento de volume dessa glândula pode trazer consigo alguns fatores importantes Que vão não só por uma alteração de volume por relação à questão estética Mas também a alteração funcional, alteração hormonal Então aquela bola no pescoço, na maioria das vezes A gente vai caracterizar aquilo como sendo um bócio O bócio é o nome que a gente dá para esse aumento de volume da glândula E o tratamento nesse caso, uma vez que já adquiriu um volume grande Ele é cirúrgico A gente precisa pensar em fazer a ressecção completa da glândula através de uma cirurgia no pescoço Que é chamada de tireoidectomia total Mas existem outros diagnósticos diferenciais que também podem dar aumentos de volume no pescoço A gente está falando hoje daquele aumento na região anterior do pescoço Dificilmente você vai observar alterações de volume no pescoço Com essa bola tão grande na região lateral Então é para isso que a gente veio aqui hoje falar um pouquinho para vocês Sobre o aumento de volume Que é essa bola Que na verdade é a própria tireoide Que cresceu de volume, cresceu de tamanho Ela tem tratamento O tratamento dela é feito cirurgicamente E isso daí é interessante Que se faça uma avaliação com cirurgião de cabeça e pescoço Para ele poder estar definindo qual o tipo de aumento de volume Se realmente é um tumor benigno ou maligno E o melhor tratamento que nesse caso é a cirurgia Ok? Um grande abraço Até mais Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sample Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço